A governação está boa, mas a parte que está mais triste mesmo é a parte da alimentação. Porque a nível da província, o governo não devia cortar a importação. Antes, primeiro, depender da nossa economia própria. Então, primeiro, ele tinha que abrir as fazendas, depois só seguir a cortar a importação. Essa é a parte que está mais forte mesmo, é a parte da alimentação. Por mim, não vejo mudança nenhuma. Não vejo mudança nenhuma. Todas as promessas dadas a ele, por mim, foram todas falsas. Porque nós, povos, somos vistos como peça fundamental no momento das eleições. Após isso, somos descartados. Nós estamos como se fossem, não temos um líder. É tipo uma casa sem um pai presente, não tem ordem. Nós não sabemos aonde nos dirigir para a gente obter as respostas que a gente quer como povo. Até o momento, não vemos, não vejo, não é? Eu posso dizer, de modo geral, não vejo melhoria no país. Eu acho que o país continua estático. Eu acho que o presidente deve ser mais seletivo, pronto, de forma a procurar aparatos, não é? No sentido de, pronto, melhorar, melhorar nos setores que a gente carece, tipo educação, saúde. O país continua estático, lamentavelmente. Ele tem que fazer qualquer coisa. O povo está a sofrer. O povo está a fazer o quê? Está a fazer o quê? O povo está a sofrer. Você não está a aguentar, Manu? Vai, deixa. Está mal. Você não está a precisar o quê? Para nós começar a morrer. Você não está a precisar da sua conversação? Não está a aguentar. Tem que esquecer que não está a estudar, ficar menino da rua. Através de quê? Boa de gatuno. Aí gatuno, a mulher está a roubar. Para nós ficar como, então? Dar resposta, João Lourenço. Tudo aqui nessa vida é precário, aqui no nosso país. Tudo é difícil. A educação, já não temos uma boa educação de qualidade, mesmo, conforme a gente sonhava, a gente queria que tivéssemos. A saúde também é outra coisa. Em que na qual vai nos hospitais, tem mau atendimento, vai no hospital e nunca tem medicamento para as crianças e tudo mais. É mesmo mal. A primeira coisa que eu podia mudar, seria a primeira coisa, a saúde, a saúde, a educação, a educação, sem trabalho.